Olá pessoal, vou mostrar pra vocês esse Honda CR-V 2011, a versão LX, automático, na cor cinza, um carro muito bem conservado, um SUV de qualidade Honda, já vem com as rodas Aro 17 originais bem bonitas, uma cor linda essa cor cinza, cinza metálico, um SUV de qualidade Honda, como eu disse, muito bom pra família, um espaço interno muito bom, um espaço enorme, um carro muito confortável, muito espaçoso, excelente espaço interno e um acabamento muito bom, com bancos em couro, ele já conta com piloto automático, câmbio automático, ar-condicionado é completo, tá com multimídiazinha aí, um DVD, com câmera de ré, o carro é, uma particularidade desse carro, esse espaço no console central aberto aí ó, tem vários porta-flecos, tem apoio de braço, regulagem de altura dos bancos e olha a parte interna traseira do espaço que tem, o banco ali tá bem pra trás, a porta abre 90 graus, o banco traseira tem um conforto muito top e ainda tem a opção de inclinar menos pra ganhar mais porta-malas ou inclinar mais e ganhar mais conforto, individualmente nos três bancos, tem essas opções, apoio de braço, acabamento top, câmera de ré, porta-malas muito bom, ele tem esse divisor no porta-malas que é removível, bem fácil, ó, você pode deixar ele recolhido aqui, pra ganhar um porta-malas maior, dá uma olhada, o carro é todo original, todo selado, nunca batido, manual, chave reserva, conservadíssimo, estepe igual as rodas que utiliza, bem conferido, um excelente SUV pra família, de qualidade, um carro 2011, mas muito bem conservado, financeiro, parceiro no cartão, pegue o seu carro maior, menor do valor na troca e moto também, trabalhamos aqui com vários tipos de veículos, motos e carros, estamos na Avenida São Paulo, 819, Jardim Dona Regina, Santa Brava do Oeste, no interior de São Paulo, e pra cá, fazemos um bom negócio, pegamos um carro de qualidade, Jardim Motors, é qualidade e confiança.